Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Aposentados e pensionistas do INSS que ganharam a ação judicial contra o órgão vão receber 1,37 bilhões de reais em atrasado neste mês. Os valores foram liberados pelo Conselho da Justiça Federal nesta terça-feira, dia 21 de março. O dinheiro será destinado a quitar as dívidas do INSS na Justiça com 84.533 beneficiários que venceram 66.480 processos e até 60 salários mínimos contra o Instituto, chamados de RPVs, requisição de pequeno valor. Ao todo foram liberados 1,68 bilhões de reais para quitar dívidas do governo com 144.984 beneficiários em 117.914 processos. A verba total inclui pagamento a beneficiários do INSS e servidores públicos. Para receber em março, o aposentado precisa ter ganhado uma ação que transitou em julgado, ou seja, sem que haja nenhuma possibilidade de recurso do INSS e que cuja ordem de pagamento do juiz tenha sido emitida no mês de fevereiro. A data de pagamento, no entanto, vai depender do cronograma de cada Tribunal Regional Federal, que é responsável por fazer o repasse desses valores a quem ganhou ações nas regiões atendidas por eles. Para saber quando irá receber e se a ação já foi liberada pelo juiz, o cidadão pode fazer a consulta no site do TRF de sua região. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, a checagem é feita pelo site do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, trf3.jus.br. A previsão do tribunal é que o pagamento seja liberado na próxima semana. As RPVs deste ano têm limite de R$ 78.120 neste ano, com o novo valor do salário mínimo em R$ 1.302. A partir de maio, quando deve haver um novo reajuste do mínimo para R$ 1.320, o valor deve mudar para R$ 78.200. Como fazer a consulta dos atrasados do INSS? A consulta é feita no site do tribunal informando o CPF do segurado ou o número da OAB do advogado. Também é possível fazer a conferência por meio do número do processo. Para saber se vai receber neste lote, é preciso observar o mês que apareceu no campo, data protocolo TRF. Recebem em março os segurados que tiverem um atrasado liberado pelo juiz em fevereiro. Após o pagamento, aparecerá a informação, pago total ao juízo. Quem tem direito? Tem direito aos atrasados neste lote, os segurados que processaram o INSS e ganharam a ação, e cuja data de ordem de pagamento do juiz seja de fevereiro. É preciso que o processo seja de até 60 salários mínimos, pois atrasados com valores maiores viram precatórios. Quem tem outro sistema de pagamento, com liberação em apenas um lote por ano? As RPVs a serem pagas são referentes à concessão ou revisão de aposentadoria, suspensão por morte, auxílio-doença e benefícios de prestação continuada. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.